Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, programa conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade e ritmo de carnaval, né? A gente brinca assim, porque esse período é na nossa, no nosso calendário aqui no nosso Brasil, no nosso país, é um dos períodos assim de folga, de férias, de intervalo, de trabalho maiores que temos. É esse e aquele outro que é do calendário católico da chamada Semana Santa. E nesse período, né? Em que estamos conversando sobre a mediunidade, aproveitando o período carnavalês, para quê, meus amigos? Não é simplesmente uma propaganda, não. A gente está dirigindo a você que não sabe o que vai fazer nesse período ainda. Ou que se está em dúvida se vale a pena ou não viajar, se vale a pena ou não sair de casa, não é? Você está, assim, pensando numa programação que possa trazer alguma coisa, algum conteúdo para o resto do ano, porque estamos apenas em fevereiro. E a gente sabe, né? Que são muitas lutas, muitos desafios que todos nós, enquanto espíritos encarnados, assim, enfrentamos e percebemos na nossa trajetória. Então, hoje, nós vamos fazer, assim, um convite, um convite, assim, de uma forma mais direta, porque na semana, na terça-feira, a última, nós conversamos com a nossa Josiara, a nossa Rosângela, que são responsáveis pela operacionalização, opa, quase que não saiu, do encontro de o Livro dos Espíritos, lá no Centro Espírita Leão Deni. E hoje, vamos conversar um tanto sobre o encontro. Ontem, quando nós, ontem não, no domingo, desculpe, o programa gravado, no domingo, quando nós saímos da prévia do encontro lá do Leão Deni, e na verdade saímos nós, mas continuaram outros grupos de trabalho, né? Organizando a tarefa, né? Ensaio de peça, preparação de material, tudo isso, gente, é uma infraestrutura de muito trabalho, graças a Deus. Mas nós saímos logo, pois tínhamos o aniversário daquela tia bem querida, né? Que eu acho que já faz parte até do coração de vocês, que é a Tirene, aquela tia que é amputada de uma perna, que graças a Deus, né? A medicina espiritual, a outra perna que seria amputada, já havia um programa, a ferida cicatrizou, essa boa notícia, que eu quero compartilhar com os ouvintes, com os amigos, agradecendo as orações, o carinho, porque 96 anos, gente, é ativa, lúcida, né? Uma perna foi amputada, já deu uma limitação. Uma segunda, é claro que se fosse a dor, assim, estritamente necessária, a gente sabe que passa, muita gente passa, mas no caso dela, foram três anos de atendimento, de passes, né? De carinho, de medicação, homeopática, tudo isso, e a perna foi conseguida, foi conseguida a manutenção para uma valorização, né? E para uma alegria, não só da família encarnada, mas com certeza a família espiritual, os amigos também se alegraram, né? E convite, é, para que cada vez trabalhemos mais e melhor, porque essa é a proposta do trabalhador, né? Essa proposta, essa é a gratidão do espírita, é a gente converter benefício em trabalho, não é isso? Benefício recebido em trabalho, essa é a nossa forma de louvarmos a Deus. Então, eu fui à casa dela, e lá tivemos, assim, nosso almoço, nosso bolinho, né? Aquela forma singela de comemoração de um aniversário de uma pessoa idosa. E saímos, não muito tarde, e passamos pelo Centro Espírita Ibirajara, que é um centro que fica aqui na rua Barão de São Francisco, né? Aqui em Vila Isabel. E é, passamos, estava fechado, mas é interessante como é que a vibração é uma linguagem que não se mascara. Estava fechado? Mas, de repente, me veio na cabeça, assim, deve ter alguma coisa, e eu toquei a campainha. E ao tocar a campainha, o portão foi aberto, eu fui recebido, estava quem? O pessoal da Comérgica, se não me engano, do Polo 8, meus amigos, a memória numérica não é muito boa, mas é aquele grupo de companheiros, espíritas, né? Desses centros espíritas aqui das Cências, que ficam lá no Colégio Estadual Visconde de Cairu, no período do Carnaval. E estavam eles, nas diferentes equipes, organizando também as dinâmicas, o planejamento das evangelizações, já que temos os pequenos companheiros na Comérgia também, né? Tudo isso. E tínhamos, e aí é claro que o companheiro nos apresentou as equipes todas, né? Passamos pelas salas todas, mas passamos pela sala aqui no Ibirajara, a Sala André Luiz, mas que estava reunida a equipe do atendimento fraterno. Olha só, meus amigos, eu não sabia que equipe era aquela, nem que sala era aquela. Eu estava passeando pelas salas, mas quando eu entrei na sala e saí da sala, foi um conteúdo vibratório, de uma emoção, e eu senti fisicamente os fluidos, meus amigos. Eu fiquei arrepiada, ela fala assim, até o perispírito, entendeu? Foi aquela sensação física mesmo. Olha como a gente evidencia o trabalho espiritual, numa tarefa que o objetivo não é manifestação, nada disso, né? É um momento em que nós fomos convidados para colaborar com o doutor Bezerra de Menezes no atendimento, na harmonização da cidade. Esse é o trabalho dos encontros que se realizam no período do carnaval. Então, na comérgia, os companheiros vão, chega alguns na sexta-feira, e aí tem aquele período todo, né? E sai, quem vai trabalhar com a gente, foi na terça-feira à noite, ou quarta-feira de manhã cedinho. E é claro que deixando, né? A equipe sempre deixa o ambiente bem mais arrumado, mais limpo, mais estruturado do que deixou. Esse é o trabalho em que as pessoas ficam, é assim, vamos dizer assim, no internato, né? É ruim essa palavra, assim, o tempo integral, sem voltarem para casa. Mas, com o tempo, também começaram a realizar, foram começando a realizar os ENEFs, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, nas casas espiritas, pela manhã ou à tarde. Mas, assim, há trinta e sete anos atrás, né? Havia só o trabalho da comérgia, só, né? Quer dizer, havia esse grande trabalho que já fazem quarenta anos. E naquele ano, se decidiu, né? Como grande norma, como que aquelas pessoas que não se inscrevessem, porque muitas vezes, os próprios companheiros que faziam a parte da equipe de trabalhadores, se esqueciam de se inscrever. Só, meus amigos, que são cinco dias, seis refeições, alojamento, então é toda uma estrutura que não dá para improvisar. Um diazinho, uma horazinha, que chega alguém na nossa casa, para ficar deitadinho, tudo isso é fácil. Agora, muitos dias, a gente sabe que é complicado, né? E na comérgia, são muitos dias. Então, se pensou assim, aquele companheiro, mesmo da equipe, que não se inscrever, ele poderá até ir como visitante, mas não para dormir, para ficar o tempo todo. E é interessante que eu apoiei essa ideia, tudo isso, e naquele ano eu não me inscrevi. Mas aí nós fomos ao Centro Espírita, Luz e Caridade e Molaria, que era para a divulgação do trabalho da comérgia e tudo isso. E enquanto ele divulgava com o setor, naquele momento ali, era o ramal, o chamado ramal da Leopoldina, o Altivo tinha ido nessa mesma casa para fazer uma palestra. E na saída, nós íamos, porque a gente conheceu o Altivo, na comérgia, né? O Dico Panfiro, um dos fundadores do nosso Centro Espírita Leandrini. E ele falou assim, como é que vai a comérgia? Você, a comérgia está bem, o trabalho, está tudo muito bem, tudo. Aí eu contei, né? Só que esse ano eu vou como visitante, porque eu não me inscrevi. Aí ele falou assim, ah, pois é, eu também tinha muita vontade de abrir lá o centro, né? Nos dias de carnaval, com palestras, tudo isso. Mas é que ninguém lá da casa conhece essa dinâmica de encontros. Será que você pode entrar em contato com a nossa Elisabeth Opert, não é? Para que a gente consiga fazer algum trabalho assim? E eu entrei, meus amigos. E aí a gente entra e não sai mais, né? A gente entrou e eu lembro até que um determinado dia, e o tempo foi muito curto, imagina, a comérgia estava pronta. E a gente ia começar a fazer o trabalho, né? E o primeiro encontro foi a vida importante com a palavra Jesus Kardec e você, que tinha sido um dos temas da comérgia. E aí eu lembro que num dia depois do Natal, estávamos nós na casa da Beto Opert, naquele mega planejamento, né? fazendo o trabalho, aquela equipe toda, a Gracinha, o Asiore, a Elsa, a parecidinha, a Maria, que já desencarnou também, uma companhia Maria, lançamento, Gipson, aquele grupo todo, é fazendo o planejamento, né? Para o trabalho e ali começou o primeiro encontro na nossa casa. O primeiro encontro que seria para os jovens, mas os adultos chegaram. E os adultos chegaram, foi um momento muito interessante, que os jovens ficaram do lado de fora. E quando os jovens entraram no salão, os adultos se levantaram. Foi muito bonito. E a partir dali, que fazer com os adultos? Já que a gente havia programado atividade para os jovens. Mas a casa tinha, Lúcia Moreira, Heloísa de Paula, companheiros, né? Que normalmente, Mauro Perte, que já faziam os estudos na casa, as palestras, tudo isso. E ali, naquele momento, começou um trabalho de palestras para os companheiros que ficavam. O trabalho ia de oito da manhã até às cinco da tarde. Só que para o outro ano, aí sim, já se começa a fazer o grande planejamento para creche, para a infância, para o jovem e para o adulto. E assim foi crescendo cada vez mais o dia todo, né? O tempo todo, o trabalho dos encontros dentro do nosso centro espírita Leão Deni. Sempre com muita alegria, sempre com muita esperança, com muita confraternização. Então, na verdade, o Leão Deni foi a primeira casa espírita que abriu suas portas no período do carnaval. E é uma casa, não é? A nossa casa de Leão Deni, ela fica aberta, é sempre. A gente vê no Natal, no Ano Novo, tivemos a reunião, como já falamos anteriormente. Porque, assim, os benfeitores espirituais colocam a casa como um ponto de apoio. E há uma expressão de doutor Herma, que é um dos diretores da casa, que a dor não tira férias. Bem, vamos parando nesse momento. Para você, amigo que está chegando, meu nome é Deusa Nogueira, estamos pela rádio Amiga, pelas unhas amigas da rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. E no dia de hoje, estamos falando acerca dos encontros espíritas que ocorrem no período do carnaval. Você que está em dúvida, que não sabe se vale a pena viajar ou não, se vai para lá, se vai para cá, se fica deitado. Gente, temos opção. E aí, nós estamos realizando a 36ª edição do Encontro Espírito sobre o Livro dos Espíritos. O tema central é do Livro dos Espíritos, o capítulo que fala da encarnação dos Espíritos. Mas a gente deu um título ao encontro, que é Deus na alma. É só para avisar que esse tema, ele veio a partir de uma camiseta. A partir de uma camiseta que nós ganhamos na casa de Frei Luiz e sabemos que foi lá na Casa do Caminho, a nossa querida Daíla, que criou essa expressão. E como as coisas da doutrina espírita, né? Não há uma autoria, ninguém é dono, nada disso, a gente sabe que é o alto. Esse Deus na alma é o tema inspirador do nosso encontro. Então, nós vamos trabalhar nos três dias de carnaval. Como? Domingo e segunda. Domingo, dia 23 de fevereiro e segunda-feira, 24 de fevereiro, com centros de interesses. O que é isso, gente? Você escolhe o que você quer estudar. Agora, na verdade, para você escolher, a inscrição tem que ser rápida, porque as vagas são limitadas, né? Cada centro de interesse é numa sala e aí aquela sala estando lotada não é possível superlotar. Então, assim, quanto mais cedo eu me inscrevo, mais possibilidade eu tenho de escolher os temas que me interessa estudar, né? E são 12 temas e cada um de nós vai escolher oito. Quatro para o primeiro dia e quatro para o segundo dia. Então, a gente vai falar um pouco. E no terceiro dia, né? Que é o dia 25, a gente vai ter exposições e oficinas interativas. É exposições, né? Sobre a questão do trabalho voluntário, o que é que se pode fazer. Já que a gente vai trabalhar o objetivo da encarnação, alma e materialismo, é muito importante a gente saber o que fazer da nossa vida. E teremos, ao final, né? Um teatro em que vamos trabalhar sobre John Wycliffe e John Rousse. Nas oficinas interativas teremos sobre materialismo e sobre o projeto Leão Deni, em que a gente vai contar um tanto da casa e falar do patrono da casa, que é Leão Deni, porque às vezes a gente está numa casa e não sabe sobre o patrono. E o evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala, elevai-vos à altura daqueles a quem chamais. Como é que eu posso chamar alguém e me elevar? Ou chamar alguém que eu não conheço? Então, a gente vai conhecer um tanto sobre Leão Deni. É como exposição, a gente vai circulando, quer dizer, o encontro, ele vai ter uma característica de uma mobilidade muito grande. Não é nem palestra, nem curso, é encontro. E os centros de interesse, a gente tem assim, o primeiro, o manual da vida. Pequenas escolhas se tornam ações. Ações repetidas com frequência se formam hábitos e os hábitos se tornam nosso modo de vida. Você já observou os benefícios e os malefícios causados pelo seu modo de vida? Saiba como a doutrina espírita pode lhe ajudar nesse processo. Sendo de interesse dois, Enem, eu não escolhi nascer. Já se perguntou por que nasceu na sua família? Por que a vida lhe encaminhou para morar nesta cidade, neste país, sua profissão? É possível ser feliz, mesmo sem ter tudo o que deseja? Centro de interesse três, eu, cidadão do universo. A encarnação nos permite vivenciar as experiências necessárias para chegarmos à perfeição. Deus faça. Deus, porém, na sua sabedoria, faz com que o progresso individual seja útil, não só para nós, mas também para o universo ao meu redor. Mas qual é o universo ao meu redor? Centro quatro, motivos para acreditar. Todos nós, certamente, ouvimos frases como, temos que curtir ao máximo, pois a vida é uma só, ou cada um por si. A felicidade desse mundo é do mais esperto. Que tipo de prejuízos essas ideias causam a sociedade? Como é que a doutrina espírita trabalha, combate essas ideias? Cinco, meu verdadeiro dom. Demos habilidades diversas, não é? raciocínio lógico, localização espacial, etc. Um tem mais aptidão para uma área e outro para outra. E você? Qual o seu dom? Em que você consegue ser útil? Centro três, fitness. Eu? O materialismo leva o ser humano a negar a existência da alma e dá importância excessiva à matéria. Algumas pessoas acham que a felicidade é na manutenção da forma física. O corpo é o vilão dessa história? Centro de interesse sete. A ciência encontra a Deus. Na nossa sociedade, a gente encontra uma parte de cientistas que negam a existência da alma e mostra-se materialista. Será que o estudo da natureza, feito pela ciência, nos conduz ao materialismo? Centro de interesse oito. Podemos ser felizes como missionários? Há pessoas que levam uma vida de muito trabalho e esforço. Outras levam uma vida de muito repouso, lazer e pouco trabalho. Qual será o melhor estilo de vida para uma pessoa ser feliz? E aqueles que encarnam na terra em missão? Qual o seu estilo de vida? Como é que eles fazem para serem felizes? Centro de interesse nove. A casa da alma. Você costuma fazer autoanálise com frequência? Consegue identificar o que motiva cada uma das suas ações, boas ou mais? Você consegue dar uma organizada no seu interior? Por onde você começaria se você fosse fazer essa organização? Centro de interesse dez. papéis sociais. Na vida, exercemos diversos papéis que correspondem a nossas diversas funções. Profissional, amigo, mãe ou pai, esposo, marido, dona de casa, dono de casa religioso. Como a doutrina espírita pode nos ajudar a exercer tantos papéis sem perder a nossa identidade? Centro de interesse onze. A alma. O que era antes de Kardec? A crença na existência da alma sempre esteve presente na humanidade. Encontra-se registro dessa crença em diversos países, em diversas épocas. Essa crença influi diretamente na forma como as pessoas encaram a vida. E você, tem pensado em si mesmo como alma imortal? E o centro de interesse doze, que é o último, que fala sobre a composição do homem. Uma das grandes dúvidas do ser humano é sobre a sua essência. O que somos? Do que somos feitos? Haverá alguém em nós além do corpo? As respostas apresentadas pelas religiões tradicionais e pelo materialismo não nos satisfazem mais. E o espiritismo, como é que responde essas perguntas? Então, gente, são doze temas. A gente vai escolher oito, quatro para cada dia. A gente está vendo que é tudo dentro da doutrina, mas levada por uma aplicação prática no nosso dia a dia hoje. Agora, gente, porque é a hora da gente aproveitar a nossa encarnação, viver com o objetivo, estruturar uma vida com qualidade, ter força para mudar o nosso ponto de vista de materialista para o ponto de vista espírita. Então, é tudo isso que a gente vai ter nos dois dias e a gente vai passando e vai trocando e vai crescendo. E a gente terá também no terceiro dia, como eu falei, o materialismo, uma exposição sobre materialismo, que é observar os efeitos das ideias materialistas na nossa vida diária. Verificar o cuidado de Kardec, dos espíritos superiores, em diferenciar o espiritismo do materialismo. E outra exposição vai ser Leão Deni, o projeto CELD. Conhecer mais o patrono, como eu falei, do centro espírita Leão Deni e verificar a relação entre o pensamento de Leão Deni e o projeto da Casa Espírita Leão Deni. E teremos os teatros, que é Jan Hus e John Wycliffe. Então, meus amigos, olha, com toda certeza, vai ser um carnaval excelente, o melhor da nossa vida. A gente vai ter coisas, a gente vai ter motivos para pensar, para reformar, para nos modificarmos durante todos os anos, todos os dias subsequentes. O trabalho está sendo realizado, é um ano de estudo, um ano de preparação. Tudo procurando observar o lado lúdico, o lado dinâmico, né? Para que a gente não fique naquela questão, às vezes, cansativa. Ah, mas eu vou assistir duas palestras de uma hora e meia. Não é nada disso, tá, gente? É encontro mesmo. Eu posso perguntar, eu posso falar, eu posso ser atendido. Teremos a equipe médica espiritual para atender a qualquer emergência, a qualquer dificuldade, né? Então, é uma forma muito diferente, muito boa, da gente qualificar o nosso feriado. Sem deixar de pensar que estaremos ajudando ao querido doutor Guisele de Menezes, que é o patrono desse grande projeto de saneamento, de socorro na nossa cidade, nesses dias. E esse projeto, queridos, é o projeto de Jesus, é o projeto do amor. Ah, mas eu não posso ir até Bento Ribeiro, ao Leão Deni. A gente vai ter em outras casas também. Teremos é no centro espírita Abigail, lá em Santa Cruz. Centro espírita Antônio de Aquino, que é na Sulacape. Centro espírita Antônio de Aquino em Rio das Ostras. Casa do Caminho, que fica na Taquara, nos dias 22 e 23 de fevereiro. Centro espírita Leão Deni, em Cabo Frio. Grupo espírita Beneficente, doutor Herman, em Campos, né? E se eu não puder ver meu aluno no lugar, eu entro na internet, céu de ao vivo, que a gente terá a possibilidade de participar, interagir e perguntar nesse grande momento de encontro. Então, que Jesus nos inspire nas resoluções excelentes que, com certeza, iremos tomar. Dias de luz, dias de paz, dias de crescimento, dia de amor para todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.